Essa é mais uma obra do canal Universo Vivo. Digite arroba Universo Vivo no YouTube e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Universo Vivo Olá, eu sou o Bob Proctor e eu quero recebê-lo no Paradigm Shift, onde vamos mostrar a você, vamos ensiná-lo como fazer dramáticas melhorias na qualidade de sua vida. Eu peguei o velho ditado de alguns anos atrás que eu realmente amo. A principal coisa é manter a principal coisa a principal coisa. Sabe, Steve Ball uma vez disse, Deus nos presenteou com mais talento e capacidade do que nós nunca esperamos usar em nossa vida. E nosso presente para Deus é desenvolver tanto esse talento e capacidade quanto pudermos nessa vida. Para fazer isso, vamos ter que entender quem somos nós. Vamos ter que entender o que nos mantém motivados. Por que fazemos algumas das coisas que fazemos e por que nós não fazemos muitas das coisas que realmente gostaríamos de fazer. Vivemos em um mundo de mudanças muito rápidas. Eu acho que Bill Gates colocou isso muito bem. Ele disse, Quando frequentamos nosso sistema educacional, há um assunto muito importante que não estudamos. Nós não estudamos nós mesmos. Podemos até estudar um pouco de psicologia, um pouco disso, um pouco daquilo. Mas muito poucas pessoas entendem quem elas são. Sabe, escrito sobre o templo de Apolo, haviam duas palavras. Know thyself. Conhece a ti mesmo. Devemos conhecer nosso eu superior. Vejamos o que Steve Ball disse sobre o coração. O presente de Deus para nós é mais talento e habilidade do que nós esperamos usar. E nosso presente para Deus é desenvolvermos esses talentos tanto quanto pudermos. E para isso, vamos ter que entender como desenvolvê-los. E você sabe, conforme nós entramos nesse programa sobre paradigmas, você vai entender mais sobre si mesmo. Eu passo muito tempo ajudando as pessoas a entender como a mente funciona. Porque se você não entender como a mente funciona, você nunca vai mudar o paradigma. E muitas pessoas dizem, você sabe, Bob, você está sendo muito repetitivo. Saiba que é como os paradigmas são formados. E é exatamente assim que eles vão mudar. Salomão colocou isso muito bem, muitos anos atrás. Ele disse, em tudo que você obter, obtenha entendimento. Bem, nós queremos entender como a nossa mente funciona. E a verdade é que a repetição dessas ideias faz com que esse entendimento comece a se desenvolver. É, existe apenas uma maneira de desenvolver o entendimento. E é através de estudo. Não há outra maneira de fazer isso. Agora, Joel Barker escreveu um livro sobre paradigmas. Eu o citei muitas vezes. Na verdade, eu repito a mesma coisa de novo e de novo. Porque isso é muito importante. Ele disse, Ignorar que o poder dos paradigmas influencia o seu julgamento é colocar você mesmo em risco ao explorar o futuro. Eu não quero me colocar em risco ao explorar o futuro. Eu quero saber exatamente para onde vou e o que eu vou fazer. E eu quero sugerir que você deveria fazer a mesma coisa. Veja, nós podemos saber exatamente para onde estamos indo. Podemos pegar uma caneta, sentar, escrever e decretar com certeza absoluta como nossa vida vai ser. Eu chamo isso de mapa do tesouro. Salomão disse, Onde não há visão, as pessoas vão perecer. Bem, ele estava certo. Temos que construir uma visão clara do que queremos fazer com a nossa vida. E não vai ser simples. Agora, você e eu pensamos em fotos. E muito, muito poucas pessoas têm uma imagem quando se trata da mente. Deixe-me explicar uma coisa para você. Se eu te pedir para pensar no seu automóvel, você estará ouvindo minha voz. Agora, minha voz é na verdade uma vibração. Eu ativo as cordas vocais e eu defino uma vibração. Seu sentido audição capta essa vibração e envia rapidamente para o nervo, que atinge um grupo de células em seu cérebro. Essas células aumentam a amplitude da vibração. Essas células, então, foram impregnadas como uma imagem do seu automóvel. Agora, deixe-me mostrar a você o quão rápido eu posso mudar fotos em sua mente. Vá para o seu armário de roupas agora. Agora vá para a sua geladeira. Entre em sua garagem. Agora vá para o seu quarto. Agora vá para o seu banheiro. Agora vá para a sua porta da frente. Consegue perceber o quão rápido geramos fotos? Agora vá para a sua mente. Veja, o problema que temos é que não temos células de reconhecimento para a mente. E assim, quando nós pensamos na mente, a maioria das pessoas pensa no cérebro. Agora, o cérebro não é a mente mais do que a sua unha é. Veja, a mente é movimento. O corpo é a manifestação desse movimento. Bem, o seu cérebro faz parte do seu corpo. Agora, a mente usa o cérebro, que ativa as células do cérebro. Veja, o cérebro não pode pensar, mas você pensa com o cérebro. Agora, para explicar de forma um pouco mais clara, eu muitas vezes menciono que temos o cérebro de Albert Einstein em um frasco. Em algum lugar em Nova Jersey, me disseram. Mas não está fazendo nada de bom para ninguém, porque Albert não está com ele. Veja, você usa seu cérebro. Da mesma forma que você usa sua mão, que você usa seu pé, você usa seu cérebro. Você ativa as células cerebrais. Agora, temos uma abundância de células cerebrais que temos que educar. Nós queremos impregnar com fotos e construir uma imagem da mente. Então, conforme nos envolvemos nessa próxima série de ideias, eu quero que você revise isso de novo, de novo e de novo. Eu expliquei isso muitas vezes, todos os dias. E eu tenho explicado todos os dias há mais de 38 anos. Você pode dizer, bem, você nunca se cansa disso? Não, eu não me canso disso. Porque veja, quanto mais vezes eu explico isso, mais eu entendo a mim mesmo. Sabe, Hubbard colocou muito bem. Ele disse, quando você lê um bom livro pela segunda vez, você não vê algo nele que você não viu antes. Você é algo em você mesmo que não estava lá. O doutor Turman Flitt, de San Antonio, Texas, em 1934, estava muito envolvido nas artes de cura. E ele disse, nós temos um problema muito sério. Não vamos ver qualquer saúde até começarmos a tratar a pessoa inteira. Agora, tudo o que estamos tratando são sintomas. Estamos tratando o corpo. O corpo é a expressão da doença. A doença está dentro. E a doença quer dizer ausência de saúde. Então, ele disse, se vamos realmente tratar a pessoa e eliminar a doença, vamos ter que ir para a causa da doença. E ele disse que vivemos simultaneamente em três planos de entendimento. Somos seres espirituais, temos o intelecto e vivemos em um corpo físico. Bem, se houver um problema com alguma pessoa, todas as três partes da personalidade da pessoa foram afetadas. O lado espiritual, o lado intelectual e o corpo. Então, ele disse, vamos ter que tratar a pessoa como um todo. Agora, para fazer isso, ele disse que temos que ter uma imagem com a qual trabalhar. E ele disse, eu vou te dar uma imagem da mente. Agora, ele disse, existe a mente e o corpo. Se você estiver em algum seminário que eu faço, eu não me importo se é uma apresentação gravada ou um seminário ao vivo. Vou apresentar essa imagem a você o tempo todo, para você se familiarizar com isso. Na verdade, você vai começar até a gostar. Agora, quando eu olho para esse desenho, eu penso em mim. Quando eu penso em mim, eu vejo esse desenho. Eu penso em mim como mente e corpo. Se eu estivesse trabalhando com você, eu estaria assistindo seu corpo apenas como um falcão. Eu seria super sensível à energia que eu estaria captando de você. E isso vai me dizer o que está acontecendo dentro de você. Veja, não escondemos nada. Tudo o que sentimos por dentro, mostramos externamente. Agora, há duas partes da mente. Existe a mente consciente e a mente subconsciente. Uma é chamada de mente intelectual e a outra é chamada de mente emocional, ou o lado universal da mente. Então, quando nós começamos a estudar essas duas partes, devemos entender como elas funcionam, porque funcionam de formas totalmente diferentes. Agora, a mente consciente é a parte com a qual pensamos, que é a mente pensante. Essa é a parte da nossa mente onde podemos aceitar ou rejeitar qualquer coisa. Vamos supor que você esteja lendo um jornal e você vê que a economia está em baixa. Você sabia que durante a grande depressão dos anos 30, houve pessoas que ganharam milhões de dólares? A economia não esteve para baixo para todos. A economia subiu para alguns. Nós estamos no controle. Nos foi dado o domínio completo. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não aprendemos a assumir o domínio. Nos disseram que foi dado o domínio dos peixes, sobre o mar, sobre o ar, e nós nos tornamos capazes de nadar mais rápido que os peixes. Podemos voar mais alto e mais rápido do que os pássaros. Só não aprendemos a conviver de forma harmoniosa na Terra. Com irmãos e irmãs, nós não aprendemos a assumir o controle sobre a nossa vida. Agora pense sobre isso por um momento. Se você vai aceitar tudo o que vem em sua direção, você vai se sentir muito confuso, desanimado, uma vida de lutas e problemas. Vai ser realmente assim. O que devemos fazer, devemos olhar e nós devemos pensar. E temos que entender que independentemente do que ouvimos ou vemos, temos a capacidade de aceitar ou rejeitar. Agora veja, se fizermos isso e fizermos corretamente, vamos perguntar o seguinte, isso vai me manter em meu propósito? Isso vai me manter na direção daquilo que estou buscando? Eu vou estar usando minhas faculdades criativas? Eu vou me tornar tudo o que Deus pretende que eu me torne? Se eu fizer o que estou lendo ou o que estou vendo, se a resposta for não, você a rejeita. Agora, o fato de que todo mundo está fazendo algo, isso não significa que você deveria fazer. Veja, se você fizer o que todo mundo está fazendo, você provavelmente não vai ter mais do que todo mundo tem. E se você der uma olhada nisso, há um grande grupo de pessoas indo por esse caminho, e um ou dois indo por outro caminho. E você não vai pensar por si mesmo, se você seguir esse grande grupo de pessoas. Siga um ou dois, e você provavelmente nunca cometerá outro erro enquanto você estiver vivo. Historicamente, as massas de todos que marcharam juntos na mesma direção chegaram a lugar nenhum. Muitas vezes é dito que chegamos a esse mundo com nada e nós saímos sem nada. A maioria das pessoas chega sem cabelo, sem dente, sem dinheiro, e elas saem exatamente da mesma maneira. Não tem que ser assim. Podemos nos desenvolver em algo fenomenal. Agora, embora tudo que temos no momento de nossa morte pertença a outra pessoa, o que somos é nosso para sempre. Esta é uma jornada eterna que você e eu estamos envolvidos, e o que queremos fazer é realmente nos desenvolvermos. E nós temos a capacidade consciente de escolher nos desenvolvermos. Veja, essa é a coisa mais bela de aprender sobre a mente consciente. Ela tem a capacidade de aceitar ou rejeitar. Agora, infelizmente, ou felizmente, posso dizer, a mente subconsciente não pode fazer isso. A mente subconsciente vai aceitar tudo o que você der a ela. Ela não tem nenhuma capacidade de rejeitar. Aceitará tudo o que vier em direção a ela. Pense nisso por um momento. Sua mente subconsciente vai aceitar tudo. Não tem capacidade de rejeitar. Agora, aqui há outra coisa bonita para entender sobre a mente subconsciente. Ela não pode diferenciar o que é real e o que é imaginário. Agora, pense nisso por um momento. Qualquer pessoa na área médica será rápida de dizer que placebo são comumente usados. Embora a maioria deles realmente nem saibam de onde a palavra veio. A palavra placebo vem do latim placere, que significa agradar. Eles vão dar a uma pessoa uma pílula de açúcar ou uma pílula vazia e eles vão dizer que isso vai eliminar todo o desconforto ou toda a dor ou vai colocar você para dormir. E você sabe de uma coisa? Rapidamente a pessoa vai dormir. Eles talvez o coloquem junto com uma seringa. E você sabe, eles vão ajeitar um pouco daquilo no braço, colocar um curativo e depois, bum, a pessoa apaga por 12 horas. Por quê? Porque a enfermeira disse que eles apagariam por 12 horas, que isso era muito poderoso e ia colocar-os para dormir. Você sabe o que tinha ali? Nada mais do que água destilada. Como isso acontece? Bem, é a ideia de que a pessoa não aceita ou rejeita. A mente consciente da pessoa é deixada de lado. Eles não estão pensando totalmente. A sua mente subconsciente está totalmente aberta. E o profissional médico coloca uma ideia na mente subconsciente. Essa ideia deve ser expressa através do seu corpo. Alguém pode dizer, bem, isso é um absurdo. Isso não poderia acontecer. Está acontecendo o tempo todo. Você sabia que a maioria das pessoas estão em um transe hipnótico profundo? Saiba que hipnose não é nada mais do que sugestão. É tudo o que é. É uma ideia que é dada à mente subconsciente. E, claro, tudo que está impresso deve ser expresso. Sua mente subconsciente não tem capacidade de rejeitar. Ela vai aceitar qualquer coisa que você der para ela. Agora, eu falei sobre isso exaustivamente. E, mesmo assim, a maioria das pessoas parece não entender. Eu quero que você volte para o tempo mentalmente. Se leve de volta à época em que você nasceu. Quando você nasceu, você sabia que não tinha faculdades conscientes? Sua mente subconsciente estava totalmente aberta. Estava aberta à impressão. E você sabe de uma coisa? As pessoas continuavam dizendo as mesmas coisas. Elas continuavam fazendo as mesmas coisas. Elas continuavam comendo a mesma comida. E você sabe para onde toda essa informação estava indo? Estava indo direto para a sua mente subconsciente. Agora, através da repetição de uma ideia que está sendo plantada na mente subconsciente, ela se torna fixa. Uma ideia fixada é mais comumente referida como um padrão habitual. Pare e pense em que horas você se levanta. Você geralmente se levanta na mesma hora todos os dias. Você sabe por quê? Porque é um hábito. É um hábito. Se você dormir em determinada hora, você geralmente dorme nessa mesma hora todos os dias. É um hábito. Eu quero que você pare e mentalmente passe pela rotina que você passa desde que você sai da cama. É um hábito. Não é um pensamento dado por você. Automaticamente, você entra em ação. Você sabe, quando uma senhora está colocando sua maquiagem ou um homem está se barbeando, não há nenhum pensamento dado para isso. Isso é feito automaticamente. Eu quero que você pare e pense em si mesmo dirigindo seu carro. Você pode estar dirigindo sozinho, você pode estar segurando o telefone, tentando falar ao telefone, ou você está dirigindo pelo trânsito pesado da cidade. E você está conversando talvez com uma pessoa no celular. Você está ouvindo rádio o tempo todo. Você está dirigindo um carro pelo trânsito pesado da cidade. Você pode estar dirigindo com o seu joelho pressionado contra o volante. Volte para quando você dirigiu pela primeira vez. como você fazia isso? Você segurava firme o volante, tentava se lembrar da embreagem, do freio, nada parecia funcionar bem. A pessoa que estava ensinando estava gritando. Você estava gritando. Você estava pisando no freio, o carro pulava. Mas depois de um tempo, através da repetição das ideias sendo programadas em sua mente, elas se tornaram fixadas em sua mente subconsciente. Agora, quando você pega uma infinidade de ideias e as fixa em sua mente subconsciente, isso é o que constitui um paradigma. Então observe, o seu paradigma é o seu condicionamento subconsciente. Está em cada célula do seu ser. Agora, saiba que alguns alunos estão programados em seu paradigma para manterem suas notas em torno de ser, falhando. No entanto, eles têm inteligência para tirar um A em todas as provas. Por que acontece isso? As pessoas têm a capacidade de ganhar milhões de dólares, mas elas estão em dificuldades por apenas ganhar o suficiente para pagar as contas. Por que é assim? É o paradigma. É a maneira como fomos programados. veja, isso deve ser ensinado na escola. Devemos começar a ensinar aos bebês no nascimento e é quando o bebê aprende mais rápido. Mas nós não fazemos isso. Nós começamos a nos fechar ao longo da vida, nunca prestando muita atenção no que está acontecendo. Agora você sabe, o seu pensamento é controlado pelo seu paradigma. É realmente controlado pelo seu paradigma. Paradigma influencia o seu pensamento. Ele não é necessariamente controlado, mas certamente é influenciado. Pare e pense em tudo que você está fazendo. E entenda isso. Há uma maneira melhor de fazer isso. Eu lembro que alguns anos atrás eu fui trabalhar para a companhia de seguros Prudential da América. Eu estava trabalhando com eles na sua região central em Chicago. Esta foi a região número 1 em toda a empresa. Eles eram a empresa de seguros número 1 no mundo inteiro. Eles tinham 20 mil agentes distritais e em 100 anos de história da empresa nunca uma pessoa havia ganho 5 milhões de dólares por ano. Agora, quando comecei a trabalhar com eles fiquei na frente de cerca de 450 pessoas e eu disse qualquer um nessa sala pode crescer nesse ano e alcançar 5 milhões de dólares em negócios. Agora, no segundo que eu mencionei isso eu perdi o público. Seu corpo ficou ali mas mentalmente eles se perderam. Eles não estavam dispostos a me ouvir. E no intervalo um cara veio até mim. Seu nome era Dom Slovan. E Dom disse pra mim ele disse Proctor, você já vendeu seguros? E eu disse Não, eu nunca vendi. Ele disse É que eu não penso assim. E eu disse Por que você está dizendo isso? E ele disse Você não sabe do que você está falando. Eu disse Ah, eu sei do que eu estou falando. Eu acabei de dizer que eu nunca vendi seguros. Ele disse Você sabia que nós temos 20 mil agentes nessa empresa? Eu respondi Sim, eu ouvi falar. Ele disse Você sabia que essa empresa vai completar 100 anos o ano que vem? E eu disse Sim, eu ouvi dizer isso também. E ele disse Você sabia que nós nunca tivemos um agente que vendeu 5 milhões? E eu disse Então você poderia ser o primeiro. E ele olhou para mim e eu disse Isso se você voltar para lá, abrir sua mente e escutar o que estou dizendo. Agora eu disse Há uma grande diferença entre ouvir e escutar. Eu disse Você está programado para ouvir. Enquanto você está nesse ambiente, você vai ouvir minha voz, você ouve com seus ouvidos e isso é um fator sensorial. Mas você escuta com suas emoções. E se você voltar lá e escutar com atenção, você vai substituir o seu antigo condicionamento. E saiba que eu poderia te mostrar apenas duas coisas, só duas coisas diferentes e você mudaria a sua vida. Ele disse Tudo bem, eu farei isso. Eu disse Você está programado para operar da maneira que opera. Eu disse Você segue uma rotina. Quando você sai da cama de manhã, você segue uma rotina. Eu não vou pedir para você mudar a rotina. Eu só vou pedir para você mudar duas coisas. Só duas. Então eu disse Eu quero que você esteja na frente de alguém às 9 da manhã. Esteja na frente de um cliente em potencial às 9 da manhã. Eu não estou falando sobre estar no telefone. Estou falando sobre estar frente a frente com essa pessoa às 9 da manhã. E eu quero que você aperte a mão dessa pessoa às 9 da manhã. Então eu quero que você peça essa pessoa para comprar 100 mil dólares em seguros. Você não tem que vendê-los. Você nem precisa vendê-los. Basta pedi-los para comprar. É isso. Ele disse Isso é tudo que eu tenho que fazer? Eu disse Sim. Ele disse Bem, isso seria tranquilo. Eu disse Não. Porque você não está programado para fazer isso. Agora pense nisso por alguns minutos. Eu não sei onde você está às 9 horas da manhã. Mas é altamente improvável que você esteja em frente a um cliente em potencial. E eu quero que você volte e pense na quantidade média de apólices de seguros que você vende. Agora isso foi há alguns anos. 100 mil dólares era uma quantidade respeitável de negócios. Ele disse Escute Eu vou fazer isso. Se eu posso conquistar os 5 milhões eu vou conquistá-los. Agora isso foi em torno de agosto. Ele disse Você disse que poderíamos fazer isso esse ano. Já passamos da metade do ano. Eu disse Então não vai demorar tanto tempo para fazê-lo. Saiba que na segunda semana de dezembro ele tinha 5 milhões e 200 mil dólares em negócios nos livros. E ele fechou com um pouco mais de 6 milhões. E haviam todas aquelas pessoas seguindo ele. Saiba que as vendas da Prudation subiram centenas de milhões de dólares naquela área. havia cerca de 3 mil vendedores e todos eles estavam trabalhando sob a perspectiva de estar na frente de um cliente às 9 da manhã. Agora se tornou uma espécie de coisa a se fazer. O que eles faziam antes disso? Eles costumavam ir ao seu escritório às 9 horas. Eles não estavam vendendo nenhum seguro até estarem lá. Eles estavam passando seus cartões eu não sei o que eles estavam fazendo. Eles pensavam que eles estavam trabalhando. Sabe de uma coisa? Se você for vendedor comissionado e você não estiver em contato com um cliente em potencial você está desempregado. É tão simples. Pense nisso. Os paradigmas controlam o comportamento. Faça com que as vendas cheguem no topo. As vendas daquela empresa chegaram no topo. E você diria Bem, por que eles não estavam fazendo isso antes? Eles não entendiam os paradigmas, eu acho. Não fazia parte do programa de treinamento deles. Eles estavam enviando psicólogos para copiar o que eu estava fazendo. Tentando descobrir o que eu estava fazendo. Veja, minha própria renda passou de 4 mil para mais de 1 milhão. E eu não estava satisfeito com isso. Eu queria saber como eu fiz isso. Eu sabia que não havia feito nada além do que ler um livro e ouvir uma gravação. E então eu comecei a comprar os livros e gravações e presentear todo mundo. Mas nada aconteceu. E eu pensei que alguém tinha que saber por que eu mudei. Seja inscrito em um livro ou alguém falando sobre isso. E se eu tivesse que ler cada livro que já foi escrito, eu faria isso. E eu comecei a estudar e nunca parei de estudar. Eu trabalhei com alguma das pessoas mais brilhantes do mundo. E eu descobri que você e eu estamos programados. E se não aprendermos como mudar essa programação, nada vai acontecer. Veja, a programação controla o seu pensamento. A maioria das pessoas nem pensaria em fazer uma prospecção de 5 milhões naquela época. Porque ninguém jamais tinha feito isso. O fato de ninguém nunca ter feito é uma boa razão para fazê-lo. Eu quero que você pense sobre sua renda. Como ela está? Seja qual for sua renda anual, você pode parar e pensar. Como eu poderia ganhar essa quantia em um mês? Vamos imaginar uma pessoa que esteja ganhando 50 mil dólares em um ano. Quando conheci minha esposa, ela estava vendendo seguros. Foi assim que a conheci. Isso foi há 28 anos atrás. Ela esteve trabalhando nisso por 4 anos e meio. Ela estava ganhando 24 mil e 500 dólares por ano. E eu disse, por que você trabalharia o ano inteiro por essa quantidade de dinheiro? E eu sabia exatamente por que ela estava trabalhando o ano inteiro por essa quantidade de dinheiro. A resposta era óbvia. Ela estava programada a funcionar assim. Ela não tinha mudado isso. Vinha fazendo isso ano após ano. E eu disse, se você fizer o que eu digo, eu vou te mostrar como mudar a sua renda. E eu comecei a ensiná-la algo sobre a mente. E comecei a assiná-la como a mente funciona. E comecei a mostrar a ela como o seu paradigma estava fazendo com que ela pensasse daquela forma. E ela mudou. E sabe, ao longo do ano seguinte, sua renda foi para 495 mil. Alguém pode dizer, tenho dificuldade de acreditar nisso. Você não tem que acreditar. Somente ela tinha que acreditar. E ela acreditou. Agora, isso é tão simples e é tão incompreendido. Veja, os paradigmas controlam o que fazemos. Eles literalmente controlam o que fazemos. Eu quero que você pense em uma criança na escola. A criança está lutando para conseguir uma nota melhor. Ela vai para casa e ela está se sentindo bem. O que os pais fazem? Os pais a colocam em uma sala e a fazem sentar e estudar. Então, ela começa a ouvir, ler e estudar suas lições. Esse não é o problema dela. Essa criança sabe como tirar A na prova. O comportamento que ela está fazendo está sendo controlado por um paradigma. Ela está programada para obter as notas que ela está obtendo. Eu estava programado para tirar notas baixas na escola. Eu tinha uma autoimagem ruim e tinha baixa autoestima. Veja, o paradigma controla o que você faz. Observe aqui por um momento. Eu quero que você imagine que você tenha todos esses livros armazenados em sua mente consciente. Veja, a escola nos deu a informação. O problema é que a escola nunca nos ensinou como alterar os paradigmas. Então, frequentemente, não fazemos o que já sabemos como fazer. E, embora acreditemos que podemos, simplesmente não acontece. Agora, pense nisso por um momento. Eu me lembro na marinha, meu comandante dizia, Proctor, por que você fez isso? Eu dizia, eu não sei, senhor. Ele dizia, o que você quer dizer que eu não sei? Você sabe mais do que isso. E eu dizia, eu sei. Então, por que você fez isso? Eu dizia, eu não sei. Eu poderia aprender na marinha cada trabalho que eles tinham. E eles diziam, Proctor, por que você fez isso? Veja, como eu estava fazendo coisas que eu não queria fazer, eu estava recebendo resultados que eu não queria. Eu não queria fazer aquilo de jeito nenhum. E eles diziam, Por que você fez isso? E eu respondia, eu não sei. O que você quer dizer com eu não sei? Você sabe fazer melhor que isso. Eu sei. Por que você está fazendo isso? Eu não sei. Mas eu poderia relembrar os tempos da escola quando eu era uma criança e os professores diziam, Por que você está fazendo isso? Eu dizia, eu não sei. Eles diziam, o que você quer dizer com você não sabe? Você sabe fazer melhor. Eu sei. Por que você não faz isso? Eu não sei. E eles não sabiam. Veja, eles não entenderam que eu estava programado para fazer o que eu estava fazendo. Era automático. Eu nem sequer estava pensando. Eu estava apenas agindo. Sabe, você pode se sentar com uma pessoa e fazer ela prometer tão certo quanto vai escurecer essa noite que ela nunca mais vai fazer algo. O que quer que seja. Você verá uma pessoa prometer, digamos, Eu não vou comer açúcar. Eu não vou comer nada doce. Eu vou me manter nessa dieta. 15 minutos depois, ela está comendo um grande pedaço de bolo de chocolate. Por que é assim? Porque ela não está no controle dos paradigmas. O paradigma está controlando ela. Agora, o paradigma não tem que controlar você. Mas em 99 casos, em 100, ele controla. Não é que não sabemos o que fazer. Nós sabemos o que fazer. O nosso problema é que nós não estamos fazendo o que sabemos fazer. Esse é o problema. Temos a informação e é por isso que nós continuamos obtendo os mesmos resultados. Veja, o aluno que recebe notas baixas na escola pode obter notas melhores. Se você tem um estudante que está recebendo notas baixas, o problema não é o estudante. Esse não é o problema. Sente com eles e ajude-os a entender quem eles são. Pegue essa pequena imagem da mente, do consciente e do subconsciente e comece a ensiná-lo. Alguém me perguntou uma vez, como você ensina as crianças? E eu respondi, do mesmo jeito que você ensina os adultos. Só é mais fácil de fazer. Veja, as crianças estão desenvolvendo suas mentes. Adultos têm que mudar suas mentes. Adultos não vão querer fazer isso. As pessoas não querem perder tempo para realmente entender como a mente funciona e em seguida alterá-la. A pergunta é, eu posso mudar um paradigma? Absolutamente. Qualquer um pode mudar seu paradigma. Agora, o que você mudaria? Se você pudesse mudar alguma coisa, o que é que você mudaria? Veja, Ray Stanford foi o homem que me fez olhar para o que eu queria. Eu queria dinheiro. Isso é tudo que eu queria. era o dinheiro. Eu pensei que se eu tivesse dinheiro suficiente, todos os meus problemas iriam embora. Todo mundo me ligava e me cobrava dinheiro. Veja, eu estava ganhando 4 mil dólares por ano, mas eu devia 6. Era uma situação impossível. Se eu juntasse cada centavo que eu ganhava por um ano inteiro só para pagar dívidas, eu ainda estaria quebrado. Eu não teria nada para viver. Então, veja, eu sabia que nunca iria sair da dívida. Quero dizer, era uma situação ruim. E Ray disse, você simplesmente não entende como fazer isso. Mas isso não significa que você não possa fazer isso. Ele disse, há poderes fenomenais em torno de você. Eu gosto da forma como Price Pritchard colocou isso. Ele disse, a ausência de evidências não é evidência de ausência. A maneira de fazer o que você quer fazer já está aqui. Bem, eu queria dinheiro. Então, eu fiz a coisa certa. Eu decidi que eu iria em busca disso. Depois disso, eu escrevi um cartão, o quanto eu teria em minha posse na véspera de ano novo de 1970. E eu me dei uma década para fazer isso. 25 mil dólares. Saiba que eu consegui isso bem rápido. Porque eu comecei a pensar em ganhar dinheiro. Antes disso, eu estava pensando em dívidas. Eu comecei a assumir o controle do meu pensamento. E é isso que eu quero sugerir que você faça. Agora, nós não temos o tempo para entrar nisso mais longe hoje. Mas nesta série de mudanças de paradigma, eu vou dizer que você vai aprender muito sobre você e você vai aprender muito sobre seu paradigma. E entenda que não há atalhos na vida. Eu sei que você quer fazer tudo hoje. Mas não acontece desse jeito. Não há atalhos. Mas você pode dar saltos quânticos. Eu mencionei isso antes. Através da transferência de informação e experiências. E isso é realmente sobre o que a mudança de paradigma se trata. Eu amo ensinar isso. E eu sei que você vai amar os resultados obtidos. E a partir daí, sua vida pode ser totalmente diferente. Pode ser exatamente do jeito que você quer que seja. Eu sou Bob Proctor. Muito obrigado. Essa é mais uma obra do canal Universo Vivo. Digite arroba Universo Vivo no YouTube e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo. E aí eu sou Bob Proctor.